Américo Original Américo Original Eu tô bolado pra caralho Me feitinha massa, ela representa Em cima da pica, sentando em câmera lenta Disse que quer maldade, não pode se enxergar Vê se tá no gostosinho que o clima vai esquentar Pequecado com bomba e rebola sem parar Vai movimentar, porcenta, novinha, sei que tu adora O set belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 que joga a bunda no palco, uma louca Ela rebola, 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 que joga a bunda no palco, uma louca Vai movimentar, porcenta, novinha, sei que tu adora O DJ que tá tocado, pra toda a novinha gostosa A morena que é gostosa, as loirinhas que é gostosa Ela rebola, 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 joga a bunda no palco, uma louca Ela rebola, 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 no palco, uma louca Ela rebola, 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 que joga a bunda A morena que é gostosa, as loirinhas que é gostosa Ela rebola, 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 joga a bunda no palco, uma louca BNB no beat, ó, só hit de milhão É sucesso, é mano, DJ Enfetinha massa, ela representa Em cima da pica sentando em câmera lenta Disse que quer maldade, não pode se chegar Vem se tão gostosinho que o clima vai esquentar Pequicado com vontade e rebola sem parar Vai movimento a porcenta, só vinha sei que tu adora Os sete belos que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 que joga fluto é um poço, i'ma louca Ela rebola, 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 e joga fluto, i'ma louca Vai pra mim, me agradar, você tá novinha canta Ser parts sedora, o DJ que tá tocando Tá voltando, i'ma épo редosa, a morena que é gostosa Às loirinha que é gostosa Ela rebola, 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 joga fluto é um poço, i'ma louca Ela rebola, 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 no pásco, i'ma louca Ela rebola, 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 e joga fluto A morena que é gostosa, a zoeirinha que é gostosa Ela rebola, 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 não dá pra dar o toque, se maloca